DISTRIBUIÇÃO FOX FILME DO BRASIL 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 Sim. Por favor, depressa! Ela tá presa! Cadê a ambulância? Nick, eles tão vindo! Onde é que eles tão? Pergunta pra eles! Nick! Atenção! Todos os carros dirijam-se... ...repetindo... Todos os carros dirijam-se... Todos os carros dirijam-se... ...repetindo... Fica calmo, gente! Fica calmo! Nós vamos arrancar a porta do carro! Eu não vi! Eu não vi direito! Calma, tá legal! Eu não vi! Tudo bem? Aqui... Ai, ai, ai... Ai... Vem, por favor! Está bem, por favor! Vamos! Voce! Vem fugir... ...o carro da minha auto- этacidade! Vai! Vai! Vai, por favor! O motorista parece drogado. 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 Tchau, tchau. 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 Desculpa, tá tudo ocupado. Todos eles? É. Escuta, é muito importante que eu descubra quem tá em um dos quartos do quarto andar. Eu tô procurando alguém. Quem é que não tá? Tenta o encontros.com. Vidas tão em risco aqui. Cara, chama a polícia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te ajudar e tenha uma boa noite. Olha a sua cara, me desculpe. Desculpa aí. Continua fazendo pressão. Vai parar de sangrar daqui a pouquinho. Qual é a urgência? Sabe que tô atolada com o caso do governador. Bem, eu achei que era bastante importante. O nome do paramédico é Jay Thompson, ainda inconsciente. Queimaduras de segundo grau e uma concussão bastante feia devido à explosão. É sério? Me chamou aqui por causa disso? Você poderia ter cuidado disso sozinho. Bem, eu pensei o mesmo até que eles mencionaram que encontraram o corpo de um cara lá dentro. A varredura inicial também encontrou traços de C4. Beleza, você tem a minha atenção. O parceiro do paramédico está desaparecido. Desaparecido? É, sim. O nome é Nick Malloy. A segurança interna vai estar aqui assim que a palavra C4 surgir. Então, muita calma nessa hora. Quero o esquadrão de nerds aqui. Quero saber o que é isso. Ninguém viu isso? Aqui é o Mackenzie. Você rastreou o governador Devlin? Round 4. 46, 43. Por favor, perturbe. 44. Oh, o que é isso, cara? Você não viu o aviso, não, é? Quem é ele? O cara do telefone. O que ele quer? Calma, calma. Calma, calma. Quem é ele? Eu não faço ideia do que você está falando, cara. Ele disse que as respostas estariam aqui. Elas têm que estar aqui. Tommy, Tommy, levanta. Quietinha. Tommy, tira ele daqui. Elas têm que estar aqui. Onde é que elas estão? Parceiro, você vai sair daqui agora. Havaia. É, é isso aí. Ai, Núcio! Isso não é eu, hein? Onde é que está? Onde é que está? Solta ele! Solta! Sai de cima dele! Solta! Solta ele! Solta! Solta! Fica quieta! Vem aqui, desgraçado! Você faz parte disso? O quê? Parte do quê? Você faz parte disso? Não é eu, faço parte disso. A van da fuga está lá fora, parceiro. Onde é que está? Onde é que... Atende. Atende o telefone, anda! Onde é que está? Alô? Onde é que está? Onde está o quê? Se machucar é minha esposa. Eu juro, por Deus, eu vou acabar com você. Você está me ouvindo? Cara! É para você. Dormir, dormir. Oi. Oi. Parabéns, Nick. Você achou o quarto, mas está fazendo uma bagunça. Espero que você não espere que eu pague por isso. Você achou as respostas? Não tem nada aqui. Agora, escute-me. Quando você descobrir, traga com você. Agora... A pista para o round 5. Vai estar esperando por você no estacionamento do hotel, no carro bem ao lado do carro do Tommy. Tic-tac, tic-tac. O round 5 está para começar. Droga. O que eu deveria estar procurando? Para que eu fui trazido para um estacionamento? Saberia que não é engraçado como às vezes não conseguimos ver a coisa certa que vai nos ajudar. Embora ela esteja bem na nossa cara. Sua tatuagem. Bela tatuagem. Qual é o seu nome? Está bom, está bom. Toma-se. Toma o Weaver. Vem cá. Anda. Vambora. Eu não vou no lugar nenhum com você. Você vem comigo, querendo ou não. Anda, se veste. Não, me dá. Agora, vambora. Me solta. Está bom. Calma, calma. Anda. Oh, gatinha. Me faz um favor. Chama a polícia. Anda, vambora. É, é. Me diverti muito. Para fora. Sério. Você quer fazer isso outra vez, é? Não. Eu não quero. Mas ele quer. Eu não quero. Eu não quero. Droga. Chama a polícia. Tem um carro esporte prata no estacionamento com uma bomba nele. Está bom. O quê? Cara, anda logo. Anda. Vai. E aí, cadê seu carro? Meu carro. É. A chave está no quarto, seu imbecil. Eu não perguntei onde estão suas chaves. Eu quero saber onde está o carro. Essa belezinha aqui. Oi, querida. Como é que você está? Por aqui. Vem. Anda. Esse é o meu carro. Aqui. Entra aí. E fica quieto. Isso. E aí, parece a minha tatuagem. Com certeza a gente está no lugar certo. Vamos lá. Está procurando o quê? Eu sei lá. Uma pista. Quer uma pista? Eu vou te dar uma pista do que você é. Você é um maluco. Uma pista para o próximo round. Próximo round. Uma pista para o round 5. Round 5? Espera aí. Não, 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 não. Não vou entrar nessa não, cara. Cinco dedos. Round 5. Tem alguma coisa aqui? O que é isso? Eu não sei. Parecem coordenadas. Vamos ver. Vamos ver aqui no GPS. 4912-0849-82-08-Enter. Está legal. Vamos lá. Vamos lá. Esquina da Sherwood com a Grant. Se segura. Ah, não, não. O que é isso? O que é isso? Não me machuca não, cara. Por favor. Tudo bem. Vamos ver. Muito bem. Eu sincronizei quando eles acham o cara. Oh, isso é ótimo. Isso é de muita ajuda. Vamos em frente. Para. Deixa eu rodar daqui. Está vendo que tipo de paramédico deixa o paciente para fazer uma ligação? Talvez seja importante. Ou conveniente. Indo para fora pouco antes de explodir? Descubra com quem ele está falando. Tá, vou fazer isso. Este é o Malloy. Bom, agora sabemos de quem não é o corpo. Viu isso? A maneira como ele está olhando para a câmera? Isso. Isso mesmo, amigo. Sorria para a câmera. Não é isso. Ele não parece alguém que explodiria a sua própria ambulância. Faria isso se soubesse que está sendo filmado. Bem ali. Ele fez de novo. Não, é como se ele estivesse olhando para quem está falando com ele. Como se a câmera estivesse observando ele. Verifique o sinal. Veja se foi gravado por alguma fonte externa. Tá, sem problemas. Isso é sério? Tá. Só um segundo. Sykes? Sim, já estamos indo. Alguém que se encaixa com a descrição do Malloy acaba de destruir um motel em Chinatown. Um dos hóspedes foi sequestrado. Bom trabalho. Valeu. Certo, vamos lá, Malloy. Segue daqui você. Faz a ligação. Olha só, cara. Se isso tem a ver com o dinheiro... É tudo por causa disso, o dinheiro? É por isso que você está me sequestrando, não é? Eu não sequestrei você. Verdade. Por que não é isso que está aparecendo? Peraí, tem outro motivo? Eu sei lá, você me disse. Peraí, eu devia dizer a você. Porque você está me sequestrando... Olha, eu não queria fazer nada disso. Eu não tive escolha. E eu não quero dinheiro. Então o que você quer? Eu não quero nada, tá legal? O cara que ligou no seu quarto de motel está por trás de tudo isso. Ele já matou uma pessoa. Ele está ameaçando minha esposa. E ele não vai parar a menos que eu participe desse jogo louco. E o que isso tem a ver comigo? Eu ainda não sei. Mas tem que haver uma ligação. Opa, peraí. Pera um minutinho. Estão ouvindo esse bip? É o meu localizador. Localizador? É. Eu estou incondicional. E eu acabei de violar por sua causa. Então muito obrigado, trouxa. Está incondicional por quê? Parabéns, Nick. Mais um para sua coluna. E nós ainda quase na metade do round. É mesmo emocionante. Quem é esse? Ah, Tommy, Tommy, Tommy. Bem-vindo ao jogo. Agora tenho quase certeza que o seu novo melhor amigo já lhe deu os detalhes. E, Nick, não sei se você notou, mas o Tommy está usando uma tornozeleira de rastramento eletrônico. Agora, por que estão seguindo as regras? Mas vou dar a vocês uma ajudazinha. Eu bloqueei o sinal na tornozeleira do Tommy. Assim a polícia não pode encontrar vocês. E mais, não queremos terminar a nossa diversão tão depressa que iremos. Mas, deixe-o dar um lembrete a vocês. Você é o chefe do local? Sim, sou eu. O que está acontecendo? Estou deixando passar alguma coisa. Ele disse doze rounds. Por que doze? Eu sei lá. Tem que ter uma ligação. Esse negócio aí, por que está incondicional? Eu dirigi... Eu dirigi drogado. Foi uma besteira. Eu saí há dois dias. Não acha que isso é uma coincidência? Eu já disse que não sei nada sobre isso. Talvez alguém que conheceu na prisão? Eu não estava na prisão, estava na reabilitação. Dinheiro bem gasto, hein? Ah, eu estava comemorando. E, além disso, você não parece estar nada mal dirigindo um carrão desses. Aí que se dane. E esse carro não é meu. O carro é de quem, então? Eu não sei. Por que você não dá uma olhada aí no porta-luvas? Vê se tem algum documento. A proprietária é a Roberta Shaw. Conhece ela? Não. E você? Conheço, sim. Foi a minha advogada. Diga que tivemos muita sorte, Fariot, ao ser desativada. Está desativada. Escuta isso. O Malloy disse ao recepcionista sobre isso. Disse para chamar a polícia. Então estamos lidando com um terrorista doméstico mais educado que existe. O carro está registrado em nome de Donald Permilton. Moro em um subúrbio em um desses condomínios fechados. Estamos tentando achá-lo. Descubra isso. Me dá aquela pasta lá atrás. Eu acho que eu estou começando a lembrar. Talvez ela seja... Ah, tá bom. O que eu tenho que procurar? As balanças. O quê? As balanças. Como assim? Quando ele ligou pela primeira vez, falou de balanças. Que elas estão desequilibradas e que eu tinha que ajudá-lo a equilibrá-las de novo. Eu achei que ele estava só devagando. Mas, talvez não. Por que você não liga para ela? Anda logo. O telefone está ali. Pega. Tá bom, tá bom. Tá ouvindo? Ouvi. O telefone está aqui dentro do carro. Então, encontra. Não tem nada aqui, cara. Não está aqui dentro, não. Tem que estar. Não está no carro. Oh, espera aí. Oh, espera um pouquinho. Está esperando o quê? Oh, oh, para. Esse cara gosta de bombas. Acredita em mim. Nossa. Por que o carro parou, Nick? Você decidiu me abandonar? Está vendo alguma câmera? O quê? Procure por câmeras. Para onde você vai, Nick? Ah, o garoto tem uma bexiga pequena. Teve que esvaziar. Ei! Não me calce problemas, Nick. Não me importa se o garoto fizer nas calças. Voltem para o carro. O garoto que Malloy pegou se registrou com o nome de Iggy Pop. É, bem, este não é exatamente o tipo de lugar que você usa o seu nome verdadeiro. Pagou em dinheiro também. Olha só, eu quero saber tudo sobre o Malloy. Veja se há uma ligação, algum motivo para ele ter algum rancor contra o garoto. Você ainda acha que ele é inocente? Coloque um boletim para o Malloy. Considere-o armado e perigoso. Eu quero encontrá-lo. Agora mesmo. Bem, vamos. Veja o que você pode descobrir sobre ele. Tenha calma, moça. Certo, eu estou pronto. Obrigado, Cid. Tudo bem. Eu só vou lhe fazer algumas perguntas. Zora. Oh, meu Deus, amor. Não é ela. É ela. Não é ela. É ela. O que está acontecendo? Eu não sei. Isso é mentira. Você sabe de alguma coisa. Isso não pode ser aleatório. Fala comigo. Fala. Eu não sei, tá bom? Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Gosta do que vem, Nick? Na próxima pode ser a Sarah. Agora você faz o que eu digo e volte para o carro. Seu desgraçado. Ei, eu faço as regras. Você segue. Quebrar as regras para ajustar as suas necessidades é um caos. As leis precisam ser impostas, Nick. Está prestes a descobrir isso. Vambora. Entra no carro. Vambora. Se isso é o melhor que pode fazer, contanto que tenha verificado em todos os lugares... É aqui. Está limpo. Tá, desculpa. Aham. Sei. Tá. Valeu. Obrigado. Fiz ele verificar o nome que a garota nos deu. Tommy Weaver. É verdadeiro. Pelo menos agora sabemos quem estamos procurando. Bom. Ele é o filho do governador. Aparentemente, ele é considerado a ovelha negra da família. Ele tem entrado e saído de encrenca há anos. Um verdadeiro espinho político para seu pai. Quando a ex-esposa do governador casou-se novamente, Tommy adotou o novo sobrenome dela para aborrecê-lo. O governador praticamente o renegou depois de sua recente prisão. Tommy saiu da reabilitação há dois dias. Foi exatamente quando o governador desapareceu. Acha que o Malloy está envolvido no desaparecimento do governador? Ora, não é uma coincidência o governador sumir no mesmo dia que seu filho é solto. Verifique com a reabilitação. Veja quem ficou próximo do Tommy. Talvez ele tenha conversado com alguém de lá. Esta é a maneira deles mostrarem seriedade. Oi. É melhor que sejam boas notícias. E é. Escuta, puxamos uma placa de câmera de trânsito próximo do motel. Malloy deixou o local em um Mercedes 2012. Rastreador? Não, nós tentamos. Está bloqueado, por isso não podemos rastreá-lo. Tommy está usando o dispositivo de rastreamento. É uma das condições da condicional dele. Ótimo. É, bem, não. Na verdade, não. Não conseguimos rastreá-lo. Pois é, é o seguinte. A verdade é que provavelmente isso é diferente de tudo que já vimos antes. Isso é coisa de última geração e está muito acima do nosso nível. Tudo bem. Continue. Qualquer coisa, liguem. Estamos fazendo o máximo. Anda! Chegamos, chegamos! Essa foi perto, Nick. Eu estava quase desligado. O quê? Ia acabar com a diversão? Parece que você acha que nós vamos ganhar. Round 6. Ei! Chegamos à metade da nossa marca. Parabéns. Fique a admitir. Achei que já estaria morto. Talvez eu esperasse isso. Eu queria que você tivesse. Tuxa! Agora, para ganhar o Round 6, Nick, você tem que descobrir o significado. Por que eu o trouxe aqui? Você quer saber por quê? Bem, Nick, eis sua chance de descobrir. Estou dando a você as peças do quebra-cabeça. Coloque-as junto. Você tem três minutos. Olhe em volta, vê se pode achar uma pista, qualquer coisa. Eu conheço esse lugar. O que você disse? Eu disse que conheço esse lugar. Como assim conhece? Foi nesse lugar que eu bati com o carro. Na infração pela qual estou incondicional. Faz um ano. É. Eu também estive aqui. Eu estava... No lugar certo, na hora certa. Isso tem a ver com aquela noite. Você era o motorista. Eu estava indo para casa depois de uma festa. Eu só estava na boate. Depois eu estava indo para casa, eu juro. Tinha uma mulher no carro que você bateu. Ela ficou presa. E ela morreu. Peraí, aquilo não foi só uma infração. Como foi que conseguiu sair? Olha, eu já te disse. Foi só um acidente, cara. Ah, não. Não, mentira. Mentira. Foi homicídio culposo. Como uma acusação dessa teve uma redução de menos de um ano na reabilitação? Responde. Responde! Foi meu pai, tá bom? Foi o meu pai. Ele conseguiu a redução da pena. Ele mexeu alguns pauzinhos. Ele conseguiu um bom juiz. Ele contratou uma ótima advogada. Uma ótima advogada? A que está morta no porta-malas? É assim que as peças se encaixam. Você, eu, a advogada. Ele. Era a esposa dele. Você matou a esposa dele, cara? Você tirou uma coisa dele. E ao invés de pagar pelo que fez, você se livrou sem pagar. Você atrapasseou a justiça. Foram essas balanças que você desequilibrou. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Como é que esse cara pode fazer justiça com as próprias mãos? Mas você pode pular a lei pra não pagar pelos seus crimes. Sabe o que ia fazer comigo na prisão? Iam me matar em uma semana toda. Aí poderia ter se desculpado com ela pessoalmente. Né? Foi um acidente. Foi um erro. Foi o pior erro da minha vida. Eu não fiz de propósito, ouviu? Ah, jura, é? Eu devia jogar o resto da minha vida fora por causa de uma escolha ruim. E quanto ao resto da vida dela? Já pensou nisso? E quanto ao resto da vida dela? Tudo isso é por sua causa. Toda essa confusão que está acontecendo é por sua causa. Pessoas estão mortas por sua causa. O meu parceiro quase morreu. A minha esposa está em perigo por sua causa. Porque você não quis pagar pelos erros que você cometeu. Seu parasita. Vem cá. Eu já sei. Eu já sei o porquê de tudo isso. Tem a ver com aquela noite, o acidente, aquele que o Tom me causou. Você perdeu sua esposa. Eu perdi tudo, Nick. Eu sinto muito. O que aconteceu com ela foi terrível, foi trágico. Eu sinto muito, mas... Não se atreva a fingir que você é inocente. Você o salvou. Se tivesse deixado ele morrer, nada disso teria acontecido. Nada disso teria sido necessário. Ela teria tido a justiça que merece. Mas não. Não, Nick. Você tinha que ser um herói. Eu estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho era salvá-la. A inocente. Não aqueles que desnecessariamente causaram sofrimento e dor. Eu tentei. Não, você falhou! Doze jurados deveriam decidir o destino dele. Não o decidiram. Então agora eu tenho que fazer isso por eles. Por todos eles. Round por round. Ele. O pai rico dele. O juiz. Aquela advogada garanciosa. Você, Nick. Essa... Essa não é a resposta. A resposta é que eles não vão comprar a escapatória, Nick. Parece que o nosso amigo não quer mais jogar. É melhor trazê-lo de volta, Nick. Como assim vocês não sabem onde ele está? Tentaram rastrear o celular dele? Tentamos. Não está dando nenhum sinal. Ou ele retirou a bateria, assim não poderíamos encontrá-lo. Olha que isso não faz nenhum sentido. Ele está bem. Sabemos que ele estava bem quando deixou o local. E quando raptou o filho do governador. O meu marido não sequestrou ninguém. Ele tentou contatar você? Não. Eu não sei dele desde que saiu para o trabalho essa manhã. Ele talvez estivesse agindo estranho antes de sair? Ele falou alguma coisa em comum? Não. Estava tudo ótimo. Senhora Maloy. Tudo o que a senhora puder falar sobre o seu marido vai nos ajudar a encontrá-lo. Eu sinto muito. Olha, eu não sei, mas seja lá o que for, o Nick não faz parte disso. Encontrem o meu marido. Vamos fazer o melhor que pudemos. Pode ligar qualquer hora. Não, eu não sei. Parece que está tendo problemas em trazer de volta seu novo melhor amigo. Bom, Nick, por causa das palhaçadas do Tommy, você acaba de perder o round set. Não, peraí. Tarde demais, Nick. Eu acabo de desativar o bloqueador que estava escondendo o sinal na tornozeleira do Tommy. Olha aí. O que significa que você tem cerca de seis minutos antes que a polícia da cidade se dirija para sua localização. Oi. Rastreamos a tornozeleira. Está no lado oeste da cidade. Estamos no lado oeste, onde? Zona de estacionamentos. Quero todas as unidades atrás desses dois. Agora. Eu começaria a me mexer se fossem vocês. Ei! Ei! Socorro! Aê, policial! O que aconteceu? Me ajuda! Por favor, por favor! Vocês têm que me ajudar! Entra, calma, amigo. Calma aí! Calma aí! Tem um cara! Calma, calma! Meu Deus! É aquele cara! É aquele cara! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Vem cá, fica tranquilo! O que está acontecendo com você, garota? Eu não estou armado, cara. Calma! Eu não vou resistir, mas vocês têm que me ouvir, por favor! Mãos no capô! A gente vai preso! O que você está fazendo? A gente vai preso! Isso, entra aí. Você está armado? Vai. Isso. Não, 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 não! Espera aí! Não! Calma, entra aí! Entra aí! Parado! Vem cá! Vem cá! Toma aí! Ai! 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 Ah, eu não acredito Não, 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 não Levanta Vambora Me deixa embora, cara, por favor, me deixa embora, cara Me deixa embora, cara Entra Me deixa embora, por favor, cara Foi mal aí, hein Você faz parte disso gostando ou não? Tem mais vidas em jogo do que só a sua Pelo amor de Deus, me deixa embora, cara Levanta Você tem que me ajudar Ai, droga Droga Sai do carro Droga Mãos pra cima agora E agora? Cinto de segurança Cinto de segurança Com certeza vou colocar o cinto Você já tinha feito isso antes Acalma aí Vai, 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 vai Não me mata, tá? Ai, você tá de brincadeira Ai Vambora, o que você tá fazendo? Me acalmar, eu vou me acalmar, tá bom Ele morrer Ai Segura aí Eu não tenho nada pra me segurar, seu maluco Vambora Seu tornozeiro, a gente tem que acabar com esse sinal Tá Acho um jeito de acabar com esse sinal Sério, cara Não ferra, pelo menos eu tô tentando Você nunca tomou banho com isso, hein? Localizamos o suspeito indo para o oeste pela sétima Não perca ele, fique de olho Vamos pra lá Não, 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 não Não, 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 não Agora saiam do carro, lentamente Não Vamos lá, cara É estupidez continuar É só, é só se entregar, tá bom? Vocês estão cercados, saiam do carro agora Não pode acabar assim, isso não pode terminar agora, cara O quê? A gente não pode parar agora, tá bom? O que que você tá fazendo, cara? O que que é isso? O que que você tá fazendo, cara? É só uma arma de choque É, tá bom, é só, é só uma arma de choque O carro com as mãos pro alto Isso não pode acabar agora, não pode acabar agora O que que você tá fazendo? A única coisa que eu posso fazer Ainda bem, cara, eu pensei que você fosse tentar tirar Ah, não, não, não Ah, meu Deus, não mata a gente Ah Para o carro Para ir de atirar Cerque o perímetro Para ir Cobram todas as saídas Eu cuido disso Temos que fazer alguma coisa com esse tornozelo Eu vou letrocutar Tá ficando maluco, desgraçado? A gente tem que desativar essa coisa Só que essa coisa tá presa em mim Droga! Você e você vão para o lado norte Vocês vão para a saída sul Vocês aqui ficam comigo Confia em mim, tá legal? Eu te protegi até aqui, não foi? Vamos lá, cara Tá bom, vai lá, faz Não, não, não Peraí, peraí, peraí O que foi? Presta atenção, cara Não pode se mexer Tá bom Vou contar até três Tá No três, tá bom? Tá bom, no três Um, dois, três É até o que você pensa, Nick Mas funcionou, né? Eu quero alguém lá em cima naquele telhado Vamos Parados Não se mexam Mãos pra cima Isso não é o que parece Não? Tudo bem Então você pode explicar isso pra mim lá na delegacia? Eu não posso fazer isso Pode sim, eu vou insistir Vamos logo Vamos Eu tô mandando Mas ele me dá só um minutinho e me escuta, por favor Não é assim que isso funciona Olha, policial Eu acho que você deveria mesmo ouvir esse cara Ele teve um dia difícil Você não quer fazer isso, Nick? Eu tô dizendo isso pra mim a noite inteira Me dá só dois minutos, é só o que eu tenho mesmo Por favor Só dois minutos Aqui é a Mackenzie Todas as unidades fiquem aí embaixo Entendido Pra dentro Vamos logo, anda Vai, vai, vai Parece que tá tudo bem Sem câmeras Vamos Nick, pra onde é que você foi? E você não tem ideia de quem é esse cara? Eu esperava que você pudesse me ajudar com isso Eu só sei que a esposa dele morreu naquele acidente Foi a única vítima fatal O nome dela era Heller Diana Heller Esse cara pegou o governador Peraí, meu pai tá desaparecido Tá Há dois dias E onde é que você estava? Eu tava ocupado Seu pai é o governador Por isso você se safou É ele Muito inteligente, Nick Mas mesmo quando eu não posso ver vocês O jogo continua o mesmo Mas ainda estamos aqui Esse round é para o Tommy Passa pra ele Não, fala logo o que você quer Ei Passe o telefone pra ele agora mesmo Vou fazer coisas das quais vai se arrepender Droga Que é? Como está se sentindo, Tommy Boy? Eu tô bem E você? Round 8 Você sabe que é fácil se tornar governador Quando se tem muito, muito dinheiro É uma pena que tenha esquecido de onde veio pra governar Ah E tome mais uma coisa Sabemos que vai ser tarde demais para o seu querido e velho pai Mas ainda pode haver uma chance dele se livrar desta Do que é que você tá falando, desgraçado? Quero que faça exatamente o que vou dizer pra fazer Aqui está o meu celular Assim eu posso falar com vocês Perfeito Minha esposa Sarah Estive com ela Ela tá segura em casa Temos uma unidade Ainda bem Obrigado Sei pra onde temos que ir Tudo bem, escutem Posso ajudar Mas preciso de tempo Então, até que o peguemos Preciso que vocês continuem fazendo o jogo dele Não podemos arriscar Essa pode ser a nossa última chance Precisam correr Agora Vamos Vamos Ô Nick A rua é por aqui Mackenzie Eu ouvi um tiro Você está bem? Tá tudo ligado ao Malloy O raptor do governador O filho dele E tudo isso tem a ver com a infração que o Tommy se meteu há um ano Vamos Vamos Com o tanto carro na cidade, por que você está roubando esse? Senão eu não conseguiria fazer isso Onde é que aprendeu a fazer isso? Eu também fui um garoto burro, Tommy Eu também fui um garoto burro, Tommy Eu também fui um garoto burro, Tommy O dinheiro fala, não é isso? Tem uma entrada pelos fundos, vamos O nome é Patrick Heller Era um engenheiro que fundou uma dessas empresas de segurança privada Elas controlam muitos contratos do governo Treinamento militar de elite, hacking contra espionagem Logo depois que a esposa dele morreu em um acidente Heller saiu da empresa, vendeu suas ações e desapareceu Ficou completamente fora de circulação até hoje Ele esteve ocupado planejando para a soltura do Tommy O garoto com a bomba no estômago esta manhã Era Derek Myers Ele era o manobrista da boate onde o Tommy saiu na noite do acidente Nossa Vou pegar o seu carro Nossa Nada do que houve esta noite foi aleatório Ele planejou tudo A diversão dele está acabando Os nerds rastrearam o sinal que ele está gravando Conseguimos um endereço A SWAT está a caminho Vamos pegar o Haley esta noite Eu costumava brincar aqui quando eu era criança Cuidado com o chão Ele é escorregadio, tá? Bem-vindos ao Ronde 8 Pai Pai Thomas Pai Pai, eu estou indo Não, Tommy, espera aí, espera Ah, Tommy Ele está sendo enterrado vivo Enterrado vivo Vamos lá Vamos Pai Thomas, me ajuda Tommy, me ajuda Eu estou indo Eu estou indo Tommy Está tudo bem, pai Está tudo bem Meu Deus Eu estou preso na cadeira Tá legal Continua a cavar Eu vou tentar achar um jeito de desligar isso Não para de cavar Me perdoa, coveninha Você não achou que seria assim tão fácil, achou? Droga Você tem cerca de 90 segundos antes que o nosso querido governador encontre o seu docife Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, vamos Cuidado, cuidado Eu estou limpo por aqui Cuidado, cuidado Vamos, vamos Esperem, esperem Tudo bem Esperem, esperem Parado, polícia Mãos Mãos ao alto Corre Corre, Nick Pai Pai, continua respirando, tá bom? Eu estou aqui, pai Eu estou aqui Anda logo Entrem, vão, 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 vão Ele está armado Abaixem a arma Não atirem Parem, parem Cessar fogo, eu disse, para não atirar Vai chamar os médicos Idiota Por quê? Tudo isso é minha culpa Não, pai, não Olha, isso Isso é culpa minha Mas eu sei que eu precisava de uma segunda chance Qual é? Alô Você parece chateado, Nick Estava esperando outra pessoa Droga A arma está colada na mão dele Não é ele Mas quem é ele? O juiz Bell Milder Sou só eu e você de novo, amigo Nada de distrações Nada de polícia Para falar a verdade Nada de polícia Eles foram adiante E cuidaram do Round 9 para você Eu acho que ele está aqui Aí, você quer me punir? Você quer me punir? Então para de se esconder atrás do seu telefone Feito uma garotinha Vem aqui, feito homem Nick! Sarah Tudo bem, então Round 10 Não Meu Deus, não, 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 não Pai Ah, não Tudo bem, tem mais um passo Calma, pai, faz pressão Faz pressão, pai Adeus, governador Não 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 Pai Agora o crime está ficando difícil Oi, Nick Já era hora de eu e você ficarmos cara a cara Nick Cala a boca Seu maluco Não encosta nela O quê? Quem, ela? Por que você não cala a boca? Eu estou dando as ordens É melhor você não encostar um dedo nela É claro que vou machucá-la Eu vou machucá-la E você vai assistir Não Ei, Tommy Como se sente vendo alguém que você ama tanto ser arrancado de você e não poder fazer nada a respeito disso Você é um desgraçado e eu vou acabar com a tua raça Sabe, tenho que admitir Nunca houve uma chance pra você ganhar este round Você acha que eu ia deixar o seu pai sair livre disso? Psicopata, desgraçado Desculpe, Nick Este round é pro Tommy jogar Tommy Sabe o que dizem sobre o karma, não sabe? O karma É uma droga Cala a boca Você é um bom garoto Vamos manter nossas posições Filho do governador preso Eu acho que isso explica porque foi o carro dele que o Maloy deixou no hotel Olá, detetives Boa tentativa Eu sei o que aconteceu Você acha que sabe? Por que não pergunte ao seu jovem parceiro? Pergunte o que ele teve que fazer para largar o uniforme tão depressa Diga a eles Do que ele está falando? Eu não O que você fez? Diga a eles como foi o primeiro oficial a chegar no local do acidente naquela noite Diga a eles como fizeram que enterrar a evidências para poder reduzir a pena Diga a eles o que você recebeu em troca para ajudá-los a infringir a lei Jovem detetive É verdade? Eu sinto muito Saiam agora! É todo mundo para fora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Eu fiz o que você queria Eu ajudei você Karma Me deixa embora Que eu me entrego Eu prometo Eu vou pagar pelo que eu fiz Então se lembra? Há um ano Neste lugar? Eu vou pagar pelo que eu fiz 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 Me perdoe, eu não devia ter feito aquilo, eu dou qualquer coisa que você quiser, eu dou qualquer coisa. Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, qualquer coisa, dinheiro, justiça, qualquer coisa que quiser. Ótimo. Eu quero minha esposa de volta, sinto muito, me perdoe, desculpas, não aceitas, você disse que farei qualquer coisa, vamos testar isso, Round 11, esta é sua chance de provar até onde quer ir para viver, essas duas garrafas contêm uma bebida, a sua escolha, você vai escolher uma delas, e você vai beber. Só isso? Só isso? Só isso? 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 É tudo que eu tenho que fazer? Ah, esqueci de mencionar, uma delas está envenenada. Vamos lá então. Escolha, pegue o seu veneno. Você disse que faria qualquer coisa, estou dando a você a oportunidade de provar. Não posso, eu não posso, eu vou morrer. Não, você pode morrer, ou não morrer. Escolha. Ou eu juro por Deus, seu miserável, que eu escolho por você. Ótimo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Estou lhe dando uma chance, Tommy. Isso é algo que a minha esposa nunca teve. Você pode escolher a garrafa, ou eu escolho a arma. A garrafa dá a você cinquenta por cento de chance, a arma lhe dá zero. Tá bom. Tá bom, tá bom. Escolha. Tá bom. E aí... Um... Dois... É isso... Beba! Não! 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 Ahahahahaha! Parece que a minha sorte mudou. Não muito. O que você está fazendo? Você disse que eu tinha uma chance. Você disse que eu tinha uma chance. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nick. Nick, vai, Nick! Nick! Caramba. Você também. Bem-vindo de volta, Nick. Bem na hora para o round final. Mas o que me é dessa? Vamos pegar uma carona para a pista da lembrança. Uma carona que termina do mesmo jeito que a carona da minha querida Dayala. Para, Heather. Não tem que fazer isso. É claro que tenho, Nick. Sabe, você jogou realmente bem hoje. Infelizmente, para todos nós, o jogo está prestes a acabar. Ninguém aqui vai ganhar esse round. Você nunca vai se entregar, não é? Lamente sobre isso, amigo. Mas a justiça deve ser feita. Justiça? Essa é a sua ideia de justiça? Matar uma mulher inocente? A Sarah não tem nada a ver com isso. É, nem minha esposa tinha. Vou dizer uma coisa, Nick. O sistema não funciona. Pode ser manipulado por aqueles que têm o poder. Nós tivemos muita, muita sorte do seu pai ter encontrado um juiz que vai trabalhar conosco. Doze meses de reabilitação. Você será um homem livre. Balanças. É verdade. Ele falou alguma coisa sobre balanças que estavam desequilibradas. É verdade. E eu vou ajudá-lo a equilibrá-las, gente. A única justiça que temos é aquela que nós mesmos fazemos. Isso não é justiça. Isso é assassinato. Mas solta. Isso te torna um cara igual ao Tommy. Ei! Eu não sou como ele! Eu não sou como ele! Parece igualzinho pra mim. É? Deixa eu te provar, então. Emergência em que posso ajudar? Socorro! Quero ficar quieta! Escute com muita atenção. Daqui a minutos vai ocorrer um terrível acidente de carro. Ele vai acontecer na intersecção da Sherwood com a Graham. Eu sugiro que mandem ambulâncias pra lá agora. Socorro! Viu? Nick? Acabo de dar a vocês uma chance melhor do que a minha esposa teve. Está feliz agora? Vai se danar! Querida, é exatamente isso que eu pretendo fazer. Bom, é isso, Nick. Agora o gran finale. Embora a ambulância esteja a caminho, eu diria que é a hora de terminarmos o nosso jogo com um estrondo. Olhe pra você. Como se sente, Nick? Está prestes a perder tudo e é incapaz de fazer alguma coisa. Mas pelo menos vou lhe dar uma chance. Uma chance de dizer adeus à sua esposa. Você tem três minutos. Você é patético! Acha que esse é o tipo de homem que a sua esposa gostaria que se tornasse um assassino? Não, eu acho que ela concordaria que isso é justiça. A justiça que ela nunca teve. Talvez você tenha sorte, Nick. Talvez você tenha sorte e apareça um bom samaritano que vai estar no lugar certo, na hora certa. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Não, eu vou comer. Não, eu vou comer. Não, eu vou comer. Não, 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 não. Uma pergunta. O que teria feito para salvar a vida da sua esposa? Qualquer coisa. Exatamente. Nick! Cuidado com a arma! Nick! Segura ele! Não! 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 Ah! Não! Nick! Se abassa, amor! Vá! Vá! Dayana! Levanta. Você está bem? Eu estou ótimo. E você está bem? Estou. Ainda bem que acabou. Obrigada. 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 Obrigada.